Boa noite, desculpa o atraso. Eu vou começar confessando para vocês que hoje eu não preparei nada. Não foi por desleixo não, é que eu acho que em vez de palestra ou aula, eu acho que eu, pelo menos, estou precisando de terapia. E eu resolvi fazer uma terapia em grupo, se vocês toparem. Então, na verdade, eu vou começar a colocar algumas coisas para que vocês pensem, e eu aqui vou pensando, eu comigo mesmo também, para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais a gente mesmo. Porque eu tenho pensado muito nessa coisa do rótulo espírita. Porque, assim, eu sempre digo aqui, e é uma coisa que eu acredito espiamente, que rótulo não serve para nada, né? Se você tiver uma garrafa com rótulo escrito suco de laranja, pode ter qualquer coisa dentro da garrafa. E não vai mudar o rótulo. O rótulo não muda o conteúdo e o conteúdo não muda o rótulo. Então, às vezes, a gente se contempla, a gente se sente feliz e satisfeito, só com o rótulo. Mas o Espiritismo, ele não permite isso, né? Porque ele pede o conteúdo independente do rótulo. Por isso que eu já conheci espírita católico, já conheci espírita evangélico, já conheci espírita que não é espírita, né? Por quê? Porque não interessa o rótulo. Você botou uma camiseta, você frequenta algum lugar, e você acha que isso é o suficiente e não é. Por isso que me assusta isso. Eu conheci uma família de católicos, todo mundo falando, ah, aquele é católico não praticante. E eu tenho visto alguns Espíritas não praticantes, né? Isso é assustador. Porque a doutrina espírita, ela não é uma instituição, ela não tem hierarquia, ela não é relacionada com um sacerdote, não tem autoridade. E isso tudo, isso gera uma das maiores qualidades do Espiritismo e, ao mesmo tempo, a sua maior dificuldade, que é a autonomia. Então, a autonomia, ela é uma coisa muito nova para nós. Nós somos pessoas acostumadas a ter controle externo. Então, eu já falei isso aqui, mas acho que cabe falar de novo. Quando a gente... Toda a história da humanidade é uma história de controle externo, o que é chamado de heteronomia. Então, quando a gente pensava, e eu, nas minhas aulas de catecismo, a professora falava assim, tem um pecado que você faz, porque pecado é uma palavra que a gente associa ao catolicismo, mas significa errar o alvo. Todo mundo que erra o alvo tentou acertar. Vocês concordam comigo? Então, se você tentou acertar e errou, é um pecado. Então, o pecado, ele serve para quê? Para te alertar que você errou, para você melhorar a contraria na próxima. Mas, se você não peca, significa que você não tentou acertar o alvo. É pior. Porque a gente só vai evoluir se a gente tentar. O grande problema é você perceber que errou. Analisar o seu ego e retificar a sua atitude, para você tentar acertar o alvo na próxima. E quanto mais você tenta, maior a precisão. Vai chegar uma hora que você vai acertar o centro do alvo. Então, na minha forma de ver, pecar é uma necessidade. Por quê? Porque aprender é necessário e só aprende quem tenta. Então, dentro desse processo de tentativa e erro, a gente vai passando pelo processo de aprendizado. O problema é que, dentro dessa visão heterônoma, era assim, tinha sempre todo mundo olhando para você. Antigamente, só a sua vizinha, o seu vizinho e os seus parentes prestaram atenção na sua vida. Hoje em dia, todo mundo que está no Facebook está cuidando da sua vida. Isso porque você deixa, porque você fica colocando tudo. Tem um parente meu que ele coloca, antes de almoçar, ele fala, vou almoçar, e tinha uma foto do prato. Dá para fazer o balanço calórico dele, pelo Facebook. porque ele anuncia cada coisa que ele vai fazer. E assim, ele deve ser um cara muito feliz, porque ele está sempre de bom humor, sempre feliz, tudo que ele faz ele anuncia. Que legal, agora eu vou fazer ginástica. Eu não sei vocês, eu vou fazer ginástica, mas eu vou sempre de mau humor, porque eu vou suar, vou sair cansado, é uma coisa muito divertida. Mas é necessário, então eu vou fazer. Mas ele vai, parece que está sempre feliz. Então, o Rossandro chama a atenção, o Rossandro Twinge, ele chama a atenção que as redes sociais, só tem gente feliz. E aí, quando você vai ver, e você vai fazer o Big Brother no Facebook, você vai ver a vida dos outros, como é, você vai sempre se achar uma porcaria. Você fala assim, pô, todo mundo está infeliz, só eu que estou infeliz, todo mundo está infeliz, todo mundo está infeliz, só a mim está para trás. Não, é porque eles não anunciam. Eu nunca vi ninguém chegar no Facebook e falar assim, puxa, hoje eu estou de mau humor porque fui mal na escola, se dei uma nota baixa, não passei no exame de motorista. Ninguém fala os seus derrotos, todo mundo só fala as suas vitórias. E às vezes até dá uma maquiadinha na vitória para ficar melhor do que é. Não é assim. E aí você, se você for mais engenho, você vai olhar aquilo e vai falar assim, pô, só eu que sou porcaria. Só eu que não circo canado. E não é assim. Está todo mundo ali, mas aí tem as pessoas que estão te vigiando, tem as pessoas que prestam atenção na sua vida, está todo mundo te controlando. Mas hoje em dia aumentou o número dessas pessoas. Mas quem te controla quando você não está no Facebook? Quem te controla quando você está em casa, sozinho? Quando você vai dormir? Quem te controla? Na tradição didática cristã, é Deus, né? Porque ele fala assim, é o que eu aprendi do Catecismo. A professora fala assim, os teus pensamentos, Deus está olhando o teu pensamento. E se você pensar alguma coisa errada, é pecado também, você vai para o inferno. Olha que inferno. Não tem outro inferno. Esse já era um inferno. Você não pode nem pensar. Porque tem alguém que está te vigiando. Entende? Então esse é o padrão da heteronomia. É a sua falta de liberdade. E aí, isso daí apertou a gente de tal maneira que a gente acha que não pode errar. E quais são as consequências desse pensamento de que eu não posso errar? Primeiro, eu me engano e não aceito quando eu erro. E se eu perceber que eu errei e não tem outro jeito, eu escondo das outras pessoas. Certo? Por quê? Porque não pode errar. Certo? E quando eu me vejo tendo pensamentos que eu acho que não são legais, eu não consigo me perdoar por isso. E aí eu sofro. Eu sofro porque eu me culpo. E depois eu me puno pelas coisas que eu fiz de errado. Quando, na verdade, o erro faz parte do aprendizado. Então, essa heteronomia gerou a sociedade que a gente tem hoje. É aquela charge que estava andando por aí. Quem quer mudar, quem quer mudança, levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar, levanta a mão. E ninguém levanta. Então, é muito fácil eu botar o dedo no nariz de outro e falar, você está errado porque você fez isso, isso, isso. Você vê o cisco no olho do outro, mas não vê a árvore que está no teu olho. Não vê o argueiro que está no teu olho. porque você não consegue olhar para o outro. Para você. Você só olha para o outro. Por quê? Porque você aprendeu que você não pode errar. E se você olhar para você, você vai perceber que você erra. E você não vai aceitar isso. Aí você vai sofrer. Você vai se punir porque você errou. E, na verdade, você vai errar. A gente errou sempre e vai continuar errando por muito tempo ainda. Se ainda a gente não errar nunca, é porque você não aprendeu nada. Então, eu sempre falo de uma pessoa que eu gosto muito e que fez uma tatuagem e na tatuagem está assim, vivendo sem... Como é que chama? Ressentimentos. Vivendo sem arrependimentos. Vivendo sem arrependimentos. Quando eu vi aquela tatuagem, eu não tenho vontade de chorar. Porque quem não tem arrependimento não diagnosticou seus erros. Se não diagnosticou seus erros, não aprendeu. O teimoso é aquele que não aprende. Porque ele nem admite quem for. E aí, a heteronomia, ela gera essa dificuldade. E o que acontece quando você se sente livre? Quando você percebe, em algum momento, que não tem ninguém te olhando. E que não tem ninguém te vigiando. O que é que você faz? Geralmente, bobagem. Não é? Então, é aquela história. A ocasião faz o ladrão. Mentira. A ocasião revela o ladrão. Então, quando a polícia entra em greve, a população invade as lojas e saqueia tudo. A culpa é da polícia. Não. A culpa é do povo, que é ladrão, e que só não rouba porque tem polícia. Isso é heteronomia. Não é? Você é contra as coisas, porque pergunta você é contra. Você é contra a corrupção. Você é contra. Mas, se você conseguir tirar o teu nome lá, porque suspenderam a sua carteira. Se você conseguir tirar o teu nome da multa para não perder a carteira, você dá um faz-me rir para o cara, para o cara tirar o teu nome, e você faz. Isso é corrupção. É corrupção. Ah, mas eu não vou bem tantos milhões. Ou você é ladrão ou você não é. Não tem mais ladrão e menos ladrão. Tem um ladrão que consegue roubar mais, e um ladrão que consegue roubar mesmo. Mas, se é ladrão, é ladrão. Se é corrupto, é corrupto. Se a sua corrupção é só uma questão de cifra, então você já é corrupto, mesmo que você não corrompa. Ah, por causa de cem reais eu não vou me queimar. Ah, mas por causa de cem milhões eu vou se queimar. Então você é corrupto. É uma questão só de quanto você precisa até se corromper. Agora, se você não é, você não é. E nunca vai ser. Você não vai aceitar. Seja qual for o montante envolvido. Isso daí é a autonomia. Ou seja, eu não preciso de ninguém me vigiando que eu vou roubar. Eu não sou ladrão e não vou roubar. Por quê? Porque eu acho isso errado, porque eu não vou me sentir bem fazendo isso, porque isso não faz parte mais da minha natureza. Aí é a autonomia. E é isso que o Espiritismo vem nos solicitar. A autonomia. Quando eu puder ser quem eu acho que eu devo ser, sem precisar que ninguém fique me vigiando, ou me punindo, ou me penalizando pelas coisas erradas que eu fiz. Porque eu sei o que é errado, e eu não vou fazer, porque eu não quero fazer. Porque eu não acredito naquilo. Então vocês percebam que a novidade que o Espiritismo traz é que não tem um Deus que vai te mandar para o inferno. Não tem um Deus que vai te punir. Ninguém vai te punir pelas coisas erradas que você faz. A não ser a sua consciência. Então, quando a gente fala de ação e reação, quando a gente fala de causa e efeito, em Espiritismo, imediatamente as pessoas já vão para a heteronomia. E elas transformam aquilo em lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Porque tudo que você fizer de errado, na outra encarnação você vai pagar. Você vai pagar por quê? Ah, porque Deus quis. Não, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você passe apertado, Deus não quer te punir, Ele quer que você evolua. E quem que te pune? Você, a tua consciência. A lei de ação e reação. Então, ao mesmo tempo que o Espiritismo é o consolador, porque Ele está te falando que você não vai para o inferno, que ninguém vai te mandar para o inferno, Ele te solicita a autonomia, e vai te dizer, Amigão, você não vai para o inferno, mas você vai para o umbral. Ah, mas quem que vai me mandar para o umbral? Você mesmo. A tua consciência. Esse é o problema do Espírita. Porque o Espírita, ele já sabe, ele tem consciência. Então, se eu não tenho consciência, se eu cresci achando que aquilo é normal fazer, e eu faço aquilo que é errado, mas que para aquela sociedade é normal, eu não tenho consciência de que eu estou errando. Se eu não tenho consciência, eu não me arrependo. Se eu não arrependo, eu não aprendo. O arrependimento é o primeiro grande passo para o aprendizado. Então, se eu não me arrependo de nada, significa que eu não aprendi nada. Se eu vivi uma vida inteira sem arrependimento, significa que eu não aprendi nada, a vida inteira. Cada arrependimento é um primeiro passo importante para uma nova lição, para um novo ganho, para um novo aprendizado. Porque o arrependimento é o diagnóstico do erro, do pecado. Olha, errei o alvo. Percebi que errei. Me arrependo. E aí me culpo. Não, me irresponsabilizo. Vou tratar de melhorar. Isso é o caminho da autonomia. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe que o Espiritismo é um consolador, porque ele vem me dizer que não tem punição, que não tem castigo, ao mesmo tempo ele vem dizer que tem responsabilidade. e que eu vou errar porque eu preciso aprender. E que esse caminho de erro e acerto é o caminho de evolução. E em cima desse novo caminho, eu vou sofrer muitas vezes pela dificuldade que eu vou ter de aprender. e vou diagnosticar a minha incapacidade hoje de ser um indivíduo absolutamente autônomo. Porque nós somos embriões da consciência, como diz André Luiz. Nós estamos começando a perceber quem nós somos e quais são as nossas possibilidades e as nossas capacidades. E isso é uma coisa você e Deus. Não é você com o outro. Quem disse isso foi uma de Teresa de Calcutá. Nunca foi entre você e os outros. Sempre foi entre você e Deus. Ou seja, é você, sua consciência e Deus. Mas Deus não... Ele espera que você busque dentro de você o que é certo. Porque ele está escrito lá dentro. Tudo que você precisa saber sobre o que é certo e errado está escrito lá dentro, na sua essência. É isso que é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque nós temos na nossa essência o certo, o correto, a bondade, a lei divina. E o que a gente precisa fazer dentro desse processo de tomada de consciência é que nós vamos gradativamente aumentando a nossa capacidade de escolher e, consequentemente, isso significa que eu estou aumentando o meu livre-arbítrio, ao mesmo tempo, eu aumento também a minha responsabilidade. Quanto mais possibilidade de escolha eu tenho, maior é a responsabilidade que eu tenho sobre as coisas e sobre as coisas que estão no meu redor. Então, eu venho perceber que eu tenho que ser um ser autônomo, que eu não preciso de ninguém me vigiando para fazer o certo, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas que eu ainda não vou conseguir fazer. Se fosse tão fácil, era só acabar de ler o livro dos Espíritos, você falava, puxa, não é que eu concordo com tudo que está aqui? Pronto, eu já sou um ser príncipe. Acabou a última página, você já é um ser de luz. Pode desencarnar e ir lá para o lado de Jesus. não é assim. Porque nós temos um atavismo, a gente tem uma história longa desde que a gente se tornou a ser individualizado e dentro desse processo de aprendizado, a gente vem claudicando, a gente vem tropeçando, caindo, levantando, caindo de novo, levantando de novo. É para se arrepender? Não, não é para se arrepender de errar, é para se arrepender de não tentar. E se eu não tentar, às vezes? Se eu não tentar? Tem que tentar. Não assim, a esmo, você não vai para ir tentando, aí o Béssico falou que é para eu tentar, então vou atirar para todos lá. Não é isso. Mas você tem que ter a força de tentar ser você, de tentar falar o que você acredita, de tentar ser quem você acha que você tem que ser, independente do que tiver na nossa pedóquia. E aí entra uma coisa interessante, que eu acho que é o que está acontecendo e é uma das coisas pelas quais eu acho que eu estou precisando da terapia. E é isso que você me ajudou. Porque é o seguinte, a gente tem, às vezes, essa questão que a gente fica pensando da responsabilidade. Quando nasceu o meu primeiro filho, eu comecei a pensar, não adianta eu falar para ele o que ele tem que ser. Eu tenho que ser o que eu acho que ele tem que ser. Eu tenho que ser o exemplo dele. Porque a palavra educa, mas o exemplo arrasta. Aquela história faço o que eu faço, mas não faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso é falso. Porque se você fala uma coisa e faz outra, o teu filho vai imitar você no que você faz, não do que você fala. Aliás, ele vai ser exatamente como você, ele vai falar uma coisa e vai fazer outra. Então, esse é o primeiro passo para você perceber a responsabilidade. Entretanto, você não pode se enganar de você achar que de repente você vai conseguir ser uma coisa que você não é. Não é assim? Quando eu comecei a fazer palestra, então, eu comecei a perceber um certo grau de responsabilidade que antes eu não tinha. Depois que apareceu essa danada dessa câmera e começou a aparecer esse tal desse YouTube, a coisa ficou numa proporção que é assustadora. É assustadora. de repente eu vou pegar um avião e sei que uma pessoa que eu nunca vi do meu lado, ô, Odesso, tudo bem? Como é que estão os teus filhos? Está tudo bem. E lá, Campo Grande? Está tudo bem? Tudo bem. E eu lá, ligo o cooler de onde eu conheço. Começo a passar todas as imagens, os nomes, meu computador. Aí lá, quase chegando no final da viagem, eu falo assim, ah, eu sei que você está me olhando com uma cara que não, você não me conhece, é que eu te vejo pelo YouTube. e como eu fico falando da minha família, da minha vida, das palestras, né, minha mulher fica brava comigo, mas eu não sei fazer de outro jeito, aí ele falou assim, ele já conhecia um monte de coisa da minha vida. E eu fiquei pensando, poxa, uma pessoa que eu nunca vi antes, eu sou íntimo dela já. Agora, olha a responsabilidade, né, mas eu acho assim, quem já me ouviu falar sabe disso, que eu sempre falo assim, eu só posso falar o que eu acredito, eu não consigo falar uma coisa que eu não acredito. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo? Tenho, mas você tem que ter responsabilidade sobre o que você ouve. Eu não posso me responsabilizar pela maneira como você ouve, ou não posso me responsabilizar se você aceitar o que eu falo passivamente. Você tem que ouvir e questionar, para saber se te serve ou não. se não te serve, joga fora. Você só vai usar para você alguma coisa que você achar que pode ser útil para você. Então, há uma responsabilidade quando eu falo? Há, eu não posso falar consigo nas intenções, eu não posso induzir vocês a um comportamento que eu sei que é errado ou eu tento induzir, mas ao mesmo tempo, de que adianta eu subir aqui para falar se eu não falar no que eu acredito? Para que vai servir isso? Se eu não acredito, eu não falo. Agora, eu tenho o direito de falar ou não tenho? Porque se eu não tiver o direito, eu não vou mais falar. Se eu não puder falar o que eu acredito, eu não vou mais subir, eu não vou mais falar, eu não quero, eu não vou apagar tudo o que está escrito no YouTube. Por quê? Porque a única coisa que eu tenho para oferecer é o que eu acredito. Agora, se eu sou uma pessoa que merece a sua atenção, se você saiu de casa hoje e falou assim, quem é hoje que vai fazer o trabalho de Maria Modesto? Aí eu desço. Aí você fala, ah, então eu vou porque eu gosto da palestra dele. Então, por que você gosta da minha palestra? Porque eu já disse algumas coisas que te foram úteis e você acha que vale a pena. Porque se você não gosta, você vai falar, ah, então hoje eu vou ficar aqui em casa. Está friozinho, está chovendo, vou tomar um chato e vou dormir mais cedo. Pronto. Porque você já me conhece. Se você nunca ouviu uma palestra minha, você vai vir, vai ouvir o que eu tenho para dizer e depois você vai julgar. Olha, isso aqui me serve? Não, isso não me serve. Eu acho melhor não assistir mais palestra dele. Isso aí quem decide é você. Eu tenho opção? Não. Porque a minha opção, a única que eu tenho é ser honesto comigo mesmo e com vocês também. E eu só vou fazer isso expondo o que eu acredito. Agora, se eu tenho essa responsabilidade e se eu tenho moral, se você acha que eu tenho moral, se você acha que eu tenho status para falar alguma coisa que te sirva, se você acha que a minha palavra tem peso, é porque você olhou para trás, você viu o que eu já fiz, você percebeu quem eu sou, você fez um diagnóstico que você acha que eu sou, e você acha que eu sou uma pessoa digna de respeito e você acha que a minha palavra tem peso porque você acha que eu não sou neviando, porque eu vou falar o que eu acredito. Aí você vai ouvir o que eu tenho para dizer. Isso significa que você tem que aceitar isso sem discutir? Não. se você fizer isso, é erro seu. Mas se a minha palavra tem peso, significa que vale a pena ouvir o que eu tenho a dizer, mesmo que você não concorde comigo. Deu para entender onde eu quis chegar? Então, se eu chego e digo alguma coisa aqui na palestra que de alguma maneira não te serviu ou até se de alguma maneira te ofendeu, a culpa não é minha. Eu só disse o que eu acredito. Se você se ofendeu, é porque você não concorda com o que eu disse, mas lá no fundo você acha que eu estou certo. Eu sou assim. Quando alguém fala alguma coisa que me deixa muito irritado é porque aquela pessoa de alguma maneira eu acho que ela está certa, eu vi alguma lógica no que ela disse, mas eu não quero aceitar. Então, eu já passei por isso aqui no Mariano Dessa. Eu falei uma coisa, a pessoa se ofendeu, ela chegou em casa, entrou no meu Facebook e viu lá no meu Facebook que tinha algumas coisas que eu dizia lá que ela também não concordava e ela não foi assim, não falou palavrão, não foi agressiva nem nada, mas disse assim, eu me decepcionei muito com você, me parecia uma pessoa tão lúcida, que tinha opiniões tão legais e agora eu percebi que você não é nada disso. Que bom, eu não preciso mais vir na minha palestra. agora tudo que eu disse antes e que servia para ela foi jogado no lixo porque eu dei uma opinião que ela não conseguiu aceitar. Então, eu acho que o problema está mais nela do que em mim. Eu tenho os meus para resolver, mas acho que nesse caso ela tem os problemas dela. Eu estou falando isso e muitos de vocês já devem ter percebido porque hoje está tendo um cataclisma sobre o movimento espírita. Estou numa bomba atômica no meio do movimento espírita e ele foi dividido e tem assim um monte de gente que está odiando o Divaldo e um monte de gente que está amando o Divaldo. Eu, na verdade, eu nem... eu gosto muito, respeito demais, mas não estou nem odiando nem amando. O que eu estou odiando é a intolerância que eu estou percebendo e o pior, a intolerância ela não está nem relacionada às questões doutrinadas. Ela está relacionada a questões partidárias, político-partidárias. Isso é muito raso, na minha opinião. Muito raso. E isso demonstra nas pessoas que são intolerantes que elas deviam parar para repensar os seus próprios conceitos. Isso dos dois lados. Porque tem gente agredindo o outro lado e dizendo que são que não mereciam ser espíritas. E tem gente falando que só eles dizem que são espíritas, o resto todo mundo não é. Os dois estão errados. Os dois são intolerantes. Os dois estão precisando reavaliar os seus conceitos. Porque se eu venho aqui e falo uma coisa que você não concorda, você não concorda, acabou. E se eu falar muita coisa que você não concorda, não vem, mas não assiste minhas palestras, você não é obrigado. Então, se você gosta do Divaldo, vai assistir o Divaldo. Mas mesmo o Divaldo pode falar coisas que você não concorda. Quando o Divaldo se posicionou com relação às crianças índigo, eu nunca concordei com ele. E nem por isso eu saí criticando, não ofendi, não achei que ele era menos espírita nem menos importante do que ele é. Mas se alguém perguntasse para mim o que eu achava, eu falava, eu acho isso, isso, isso. Ah, mas o Divaldo acha diferente. Pois é, mas eu não concordo com ele neste ponto. Pronto, está resolvido o problema. Aquela história de Chico ser a encanação do Kardec ou não. Por que as pessoas ficam tão irritadas com isso? É dois times. Uma vez, eu dei palestra na França, eu cheguei num restaurante, estava cheio de brasileiros, eles me convidaram para sentar na mesa, aí estava uma discussão, perguntaram assim, Desce, você é divaldista ou chiquista? Eu quase caí da cadeira. Como assim? Você é divaldista ou chiquista? É a mesma coisa para perguntar se você é espírita ou carnicista. Você vai subir para cima ou vai crescer para baixo? Entende? Isso daí só demonstra para mim o quão longe nós estamos de ser verdadeiros espíritos. agora, é um exercício que nós precisamos aproveitar, é uma oportunidade que nós precisamos aproveitar nesse momento de autonomia. Então, eu vou ouvir ambos os lados, eu vou analisar o funcionamento e eu vou tomar a atitude que eu acho que é certa. Não porque eu sou amigo de A, B e C, porque eu tenho eu, por exemplo, tenho amigo dos dois lados e acho que quando eles se ofendem eles estão me ofendendo porque os dois são meus amigos. Se todo mundo acha que o Divaldo tem peso, que a opinião dele tem peso, isso só diz a favor dele, não contra. Agora, se a opinião dele é importante por causa de tudo que ele fez na vida dele, essa encarnação dele tem uma produção para a humanidade e para os espíritas que ninguém questiona. E é por isso que quando ele fala, se ele falar alguma coisa que você não concorda, você fica bravo com ele. Para pra pensar. Não é? Se você admira ele tanto e acha que a palavra dele tem um peso tão grande, é porque ele tem moral pra falar. Então, talvez, valha a pena você ouvir o que ele tem pra dizer. mesmo que você não concorde. E aí, olha, não concordei. Como eu fui estudar sobre as crianças íntimas, porque o Divaldo falou. Puxa, o Divaldo falou, eu vou... E depois que eu estudei tudo, eu continuei não concordando com ele. Tranquilo. Sem estresse. Não é? Eu posso ser, tipo, ter uma opinião política, você ter outra, a gente não concordar e continuar a ser amigo ou não. a gente tem que se matar, a gente tem que se xingar. E hoje no Brasil é assim. Ou você é comunista, que come criancinha, assada, não é? Ou você é um radical de direita que quer o Estado sem direitos. Nenhuma coisa, nem a outra. Eu, particularmente, sem vocês. eu não quero nem vermelho, nem eu quero meio tom. Porque eu estou cansado. Estou cansado dos radicalismos. E quando a gente percebe que dentro do movimento espírita está cheio de radicalistas, é muito triste. É muito triste. E mais, quando você vê ele se digadiando e se agredindo mutuamente por causa disso. Então, agora é a história do Divaldo, mas já foi a do Chico C. Kardec. Daqui a pouco a gente arruma uma obra. A gente gosta de brigar. Eu tinha um amigo que era evangélico da Igreja Universal e ele falou assim para mim, que o pastor dele falava, não precisa acreditar os espíritos. Eles dão conta disso sozinhos. Nunca ouvi uma verdade tão grande na minha vida. Então, quem sabe, se a gente for para casa pensando na autonomia, pensando que eu tenho que prestar mais atenção no que eu sinto, no que eu faço, no que eu penso, mais do que o outro sente, pensa e fala, ou mais do que os outros pensam de mim, eu não tenho que ter as minhas atitudes para ter um nome na cabeça dos outros. Eu tenho que ser quem eu acho que eu tenho que ser, autêntico, autônomo e não heterônomo. Não adianta nada eu pousar de bonzinho no centro espírita e ser um crápula na minha casa. Eu pousar de santinho no centro espírita e ser um patrão ou um empregado terrível. Não adianta nada. Eu estou fazendo a heteronomia. Não. E eu tenho que ser bom. Não é porque eu quero agradar meu patrão, nem minha mulher, nem os meus companheiros espíritas. Eu tenho que ser bom para me agradar, para a minha consciência ficar em paz, para eu não ir para o umbral. Porque quem vai me mandar para o umbral sou eu. e que tal a gente começar nessa reflexão sendo mais solidário, sendo mais tolerante, não é? E sem se abster. Porque muita gente fala assim, não, você tem, você não pode falar, sua opinião é importante, você não pode se posicionar. Opa! Você tem que se posicionar. Não é que você não pode, você tem. E aí, o Divaldo se posiciona e a galera sai. jogando o ovo. Uau, ele está fazendo o papel dele. Ah, mas eu não concordo com ele. Tudo bem. Não concordo, não concordo. Você parou para ouvir direito o que ele falou? Será que você é? Eu já ouvi gente falando que ele é homofóbico, porque ele falou contra a ideologia de gênero. Não sabe nem o que é ideologia de gênero. Não tem nada a ver com ser homofóbico. Ao contrário, faz parte do respeito ao ser humano. Ideologia de gênero é que está errada, se é que existe isso. Isso é uma invenção. É uma invenção. Gênero não é uma coisa relacionada ao pensamento, não é uma coisa relacionada à humanidade, biológica e comportamental. Você tem a identidade de gênero que tem que ser respeitada. Ideologia de gênero é uma bobagem. E o que ele falou? Que era uma bobagem. E as pessoas ficaram bravas. Mas eu tenho para mim que não foi por conta disso. Foi porque ele elogiou o morro e falou mal do governo petista e o pessoal ficou incomodado. Calma. Calma para os petistas, calma para os que são contra. Calma que o Brasil por enquanto é nosso. vamos tomar posse deste presente que o Espiritismo nos traz que é a autonomia. Vamos ser mais responsáveis conosco mesmo. Vamos refletir mais antes de falar. E eu estou falando isso para vocês na verdade que eu estou falando de caminho. Porque quando eu li as coisas que estão escrevendo eu até tremi de tanta raiva. Não está pernado porque eu tenho que acalmar e procurei refletir primeiro antes de me manifestar. Aí ainda me falaram não põe, deixa para lá. Como deixa para lá? Não dá para deixar para lá. Aí eu vou estar fugindo da minha responsabilidade. Eu vou me posicionar. E quis trazer esse assunto para vocês para refletir junto com vocês. Porque eu acho que isso não desrespeito a mim não desrespeito ao Divaldo não desrespeito a nós. Nós todos. que adotamos a doutrina espírita como filosofia divina. Então nós temos essa responsabilidade conosco e com as pessoas que convivem conosco. Eu não sei se vocês já pararam para pensar se vocês já perceberam mas muita gente aponta para a gente e fala assim aquele cara é espírito. Então isso traz mais responsabilidade. Certo? Outro dia eu ouvi isso na faculdade. Um aluno que eu falei não, mas isso aí não foi o professor Desc que falou não, ele é espírito. Eu fiquei feliz da vida. Porque ele me colocou em uma posição mais elevada porque eu sou espírito. Isso me disse duas coisas. Primeiro que ele reconhece o Espiritismo como uma coisa boa. Segundo que ele me vê como uma pessoa boa porque eu sou espírito. Então isso traz responsabilidade para a gente. E mesmo sem você perceber tem muita gente que olha você assim. e aí ele vai falar assim pô, mas aquele cara é espírito então olha lá ele está vociferando contra o outro lá bravo gritando então a gente tem que tomar cuidado. Certo? Eu vou para terminar vou contar uma historinha que denuncia a minha dificuldade. Eu tinha ido para o Congresso Mundial de Espiritismo lá em Cartagena na Colômbia tinha feito uma palestra um seminário na verdade e estava me sentindo assim quase um ser angelical estava assim com o Divaldo com o Chico aí na hora de voltar a gente estava no aeroporto e deu uma confusão danada porque eles estavam passando o pente fino cada dois três eles tiravam e desmontavam a marinha inteira e estava uma confusão danada e não tinha fila direito estava uma bagunça e aí em um determinado momento tinha uma moça que ficou para passar no pente fino e o resto da família dela foi para frente e quando ela tentou voltar o pessoal não queria deixar e eu já estava irritado com aquela situação entre o negócio ia todo mundo no mesmo avião e aí eu tive um chilique comecei a falar alto falei vamos ser mais organizados o que custa deixa a menina passar você está pensando que nós vamos tirar tudo junto comecei a falar alto lá aí daqui a pouco a menina falou assim esse daí não foi palestrante ele não falou lá no nossa eu fiquei desse tamanho cadê o meu equilíbrio cadê a minha serenidade cadê o meu bom senso foi tudo por lixo tudo por lixo e eu dei o meu escândalo então tem um amigo meu que diz que toda vez que você se irrita você já está obsediando então vamos vamos fazer a desobsessão antes né fazendo uma prece na hora que a gente estiver irritado procurando se reavaliar antes de se posicionar tá bom